É hora de entrar ao serviço, mas não é a hora habitual. Durante mais de 40 anos, começaram às 8h30 da manhã e terminaram às 5h30 da tarde. Entramos às 6h da tarde e vamos sair às 10h da noite. E depois fazemos o fim de semana, sábado e domingo, para compensar. Mas custa-lhe um bocadinho este horário? Não, nada. Nós, para ajudarmos também a empresa, achamos que tudo vale. E vale trabalhar, por exemplo, até às 10h da noite. O patrão não quer juntar os colegas uns com os outros e a gente tenta fazer isto. Eu diria este horário que estávamos completamente desabituados a ver o sol e agora vimos-o já à noite. Mas faz-se bem. Foi tarde. A entrada é medida à temperatura de cada uma e cada uma trabalha com material individual. Dos 52 trabalhadores da Viva Lamego, só aparecem na fábrica os operários que precisam mesmo de aqui estar. O mais possível em horários desencontrados. Tu vais fazer o resto que faltam dos azulejos da rosa que ela teve a fazer durante o dia? Faltam 100, já tens a cor, segues. 100 azulejos. Por agora estamos com trabalho. A questão é o que é que vai acontecer daqui a um, dois meses, porque obviamente que sentimos que o ritmo de encomendas a chegar está a baixar significativamente. Eu pedi à Suzana para ela te arranjar o preto e as cores que te faltavam, portanto tu estás despachada de trabalho. A cadência de fornecimento está de facto a baixar, portanto neste momento ainda temos estoque que nos permite trabalhar. Por enquanto não temos tido falta de material nenhum. Sim, vou-te deixar aqui a nota de encomenda e as tampas já aqui estão. Havia, por exemplo, agora uma feira em Milão, em abril, importantíssima, que acabou de ser cancelada. E, portanto, havia outra feira em Singapura, que estava prevista para outubro, que já tivemos a notícia que vai ser adiada para 2021. Portanto, tudo isto, obviamente, que nos vai causar um impacto muito grande a nível depois de encomendas que nos chegam por essa via, não é? A empresa cresceu e que estava num bom caminho, agora preocupa-nos um bocadinho, não é? Vamos tentar segurar os postos de trabalho e vamos tentar prosseguir como estamos, mas não sabemos. Se chegarmos a setembro e, de facto, não conseguimos a quebra de encomendas for tal, é tudo um ponto de interrogação nesta altura. É uma coisa que a gente fica mesmo... estamos e a gente faz um esforço para isto continuar. Passámos por situações muito difíceis. Esta mesma equipa. Lutamos tanto para ela estar de pé e agora temos que ajudar a firme. E, pois, isto inspira-me uma vontade tão grande que acho que estava aqui durante a noite, todo dia, e nem pensava no coronavírus. Pedro! Vamos sair! Está há três anos nas mãos do cofundador do Banco Primos e ex-presidente da Investwood. Tem apostado em projetos com artistas e arquitetos. São mais de 170 anos a espalhar azulejos que têm o apelido Lamego, do fundador, e o substantivo Viúva, da mulher do fundador. Respira tranquilo, respira no ritmo, há coisas que não dá para perceber, não, oh não, 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 mas eu sei que tudo, tudo, tudo irá ficar bem. Amém. Amém. Amém.